E aí, Calouro! Bem-vindo à Universidade Federal do Maranhão. Vem com a gente e conheça um pouco das dependências da instituição aqui no Bacanga. Logo após o pórtico de entrada, você encontra o CCBS, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Aqui está localizada a Biblioteca Central, no SEB Velho. Este é o restaurante universitário, o famoso RU. Próximo, você encontra o CCT, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia. Este é o CCH, Centro de Ciências Humanas. Aqui no prédio Castelo Branco, o Castelão, funciona a reitoria da universidade e outros setores administrativos. Subindo mais um pouco, temos o CCSO, Centro de Ciências Sociais. Ao lado fica a Rádio Universidade FM e, depois, a TV UFMA. Depois da rotatória, seguindo o trajeto, você encontra o Centro Pedagógico Paulo Freire. E no ponto final das linhas de ônibus, encontramos o Núcleo de Esportes. Atrás do Núcleo, existe o Prédio de Empreendedorismo e o Espaço da Ciência e do Firmamento Planetário. A UFMA ainda possui unidades suplementares em alguns pontos de São Luís para atender às demandas de ensino, pesquisa e extensão. Prédio de Empreendedorismo e o Espaço da Ciência e do Firmamento Planetário. Música Legenda Adriana Zanotto